Fala aí pessoal, beleza? Aqui o Lerme Gamer na área e o vídeo de hoje é todo dedicado às novidades que a Apple trouxe a respeito do iPhone e iOS. Vamos começar com o sistema operacional? O iOS 7 tem várias novidades visuais. Tem novas animações para os ícones dos aplicativos aparecendo, além também de uma sensação meio que de profundidade dos ícones em relação ao plano de fundo. Em relação a algo, digamos, mais prático, agora é possível acessar muito facilmente atalhos, como modo avião, ligar o flash e músicas, simplesmente deslizando o dedo de baixo para cima na tela que continua sendo de retina. A central de notificações pode ser acessada mesmo com a tela bloqueada e também sofreu mudanças visuais. Agora sim, os novos modelos de iPhone. Primeiro, o chamado iPhone barato, que não é nem tão barato assim. É o iPhone 5C. A principal diferença é que ele tem o corpo em plástico e vem também em várias cores diferentes. Se for para comparar e entender um pouco melhor, ele é igualzinho em configurações ao iPhone 5 atual. O objetivo do iPhone 5C é se tornar uma opção para quem deseja um celular com um visual um pouco mais variado e um pouquinho mais barato. Ele vai custar, em média, 550 dólares no modelo desbloqueado. Já o iPhone 5S segue a linha visual igualzinha do iPhone 5. A principal novidade é no botão Home, que ganhou um acabamento metálico. Só que isso não é apenas uma mudança visual. Agora o botão tem um sensor de digitais. Com isso, você não precisa mais inserir códigos caso queira deixar o seu iPhone bloqueado para o uso, por exemplo. Além disso, não precisa mais colocar senha quando for baixar uma música no iTunes ou um aplicativo na App Store. Isso eu achei bem bacana. A câmera do iPhone 5S também recebeu melhorias. Começando pelo flash, que agora, na verdade, conta com dois flashes de LED. Um para capturar as cores quentes e outro as cores frias. Isso promete uma fidelidade visual em relação às cores muito maior. A lente também mudou e agora tem um conjunto de cinco lentes que possibilita uma maior área de visão com uma abertura 15% maior que na versão anterior. O iPhone 5S tem o preço médio de 650 dólares e vale lembrar que ele também tem o primeiro processador do mundo de celulares em 64 bits. Os dois modelos vão ser lançados em breve nos Estados Unidos, mas o Brasil, mais uma vez, ficou de fora desse primeiro lote de países. O iPhone 5S e 5C devem chegar aqui no Brasil só em dezembro, custando R$ 1.700 na versão 5C e R$ 2.300 na versão 5S, ambas desbloqueadas. Esse foi o vídeo de hoje, então, com as novidades da Apple sobre os seus smartphones. Curtiu o vídeo? Dá um like, então. Quer dar uma força na divulgação? É só mandar para os seus amigos no Facebook e se inscrever aqui para não perder os próximos, beleza? Até mais, então, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho